Pra passar no Banco do Brasil, precisa ser fluente em inglês? Negativo. Porque os outros falam assim, né? Puta, vai ter inglês. A matéria mais tranquila vai de inglês. Como você estudava inglês? Cara, todas as matérias eu fiz um método próprio, tá? Assim, eu eliminei uma a uma sem negligenciar nada. Então, assim, eu ia criando uma rotina semanal, onde eu ia voltando nas matérias pra não deixar de, tipo assim, retomar aquele estudo. À medida que você vai conseguindo mais proficiência numa disciplina qualquer, começa a fazer muita questão. Em 30 dias, nos 30 dias finais, eu fiz mais ou menos 5.500 questões. Nossa, em 30 dias? Nos 30 dias finais. Quando eu falo pra vocês que questões de prova é importante, 5.000 questões? É, eu lembro que tem aquela plataforma de questões, mas ele conta quantas que você fez nos últimos X dias, né? Exatamente. Eu já tava fazendo questão de prova de contador porque não tinha mais prova de banco. Nossa! Questão de prova de... Você zerou? Você conseguiu zerar? Eu zerei as provas de matemática, não tinha mais o que fazer. Você era um maníaco, então, né? Eu era. Mas você tá sentado lá no futuroário. É, assim, eu... Até uma dica aí que eu passo pro pessoal aí, cara. Assim, é um sacrifício momentâneo, mas passa rápido e os benefícios a gente colhe por muito tempo. E eu... Hoje eu posso dizer com todas as letras que eu vou aposentar muito bem lá no Banco do Brasil. Você quer se aposentar no Banco do Brasil? Eu... Assim, depois que eu passei lá, você enxerga um horizonte promissor. Você acha assim, ah, mas o salário é pequeno. É o... É o relis do funcionalismo. Eu te falei que eu passei na PM e ia ganhar dobrado e não fui, cara. Sim, sim, você falou ali. Então, assim, a carreira, ela cresce rápido e você tem uma quantidade de opções. O banco, ele tem... Pra qualquer pessoa, em qualquer fase da vida dela que queira trabalhar, ele tem espaço. Tem espaço. Pra quem quer fazer área meia, área fim... Você tava até falando pra mim ali que o escriturário, dependendo da função, não o escriturário, outros... Outras funções, né? Supervisor, gerência, pode chegar até ganhar 60 contos, 60 mil reais. É assim, não. Isso aí é pra cargo de direção. Mas, assim, hoje, a presidente atual do banco e alguns diretores que eu conheço são todos funcionários de carreira. Que entraram no mesmo concurso que... Não no mesmo concurso que eu, mas na mesma forma que eu entrei. Entendi. O Fabiano tá perguntando. Quanto tempo você estudou para o Banco do Brasil? Então, do dia que você decidiu estudar, quanto tempo você demorou até fazer a prova? Cara, especificamente o Banco do Brasil foi um mês, mas eu já vim estudando na polícia várias matérias. Metade do edital era igual. Que era matemática, português, inglês, informática. Aí eu tive que pegar os específicos, que era conhecimento bancário, vendas e negociação. Esses específicos eu tive que dar um foco muito grande nos 30 dias finais, porque foi um concurso, assim, residual dos que eu já tinha feito. Sobrou aquele livro, vou fazer esse. E eu achei assim, vou fazer isso daí, vou ficar seis meses e vou para outro. E tô até hoje. E você estudava quantas horas por dia, mais ou menos? Cara, pelo menos umas... Assim, eu estudava bastante, porque eu parava... Quando eu não tava fazendo qualquer outra coisa, eu tava estudando. Então, assim, eram cinco horas. Todo tempo livre e... Mas eu fiz em 30 dias. Cinco, seis horas, mas eu fiz em 30 dias. Se a pessoa começa a fazer horas líquidas ali na prática, minhas horas líquidas, se eu tivesse começado antes do edital, eu poderia ter feito em duas, três horas por dia, uma hora e meia. Agora, que nem, tá no pré-edital. O cara que tem duas horas. Dá! Oxê! Dá demais! É o que a gente fala pra vocês. E a gente tá falando com um cara que... Cara, dá demais. As pessoas esquecem que é um concurso de nível médio. Assim, tudo bem, que ninguém que passa... Poucas pessoas que passam lá tem nível médio. Mas não é um concurso de lançar foguete. Eu não cheguei lá pra conquistar a lua. Eu trabalho pra atender público, assim. A gente tem que... Inclusive, a pergunta do Nadson. Tá perguntando o seguinte. O que faz o escriturário? Resumindo. Resumindo. O que faz o escriturário? Atende o público. A gente faz algumas tarefas administrativas do banco. Mas, na maior parte do tempo, atendendo o usuário do banco. O cliente, o usuário. É isso, assim. Beleza. São muitas funções também. Na verdade, sim. É porque... Resumindo. Atender ao público é fazer qualquer coisa. É geral. É desbloquear uma senha. É ajudar o cara a fazer uma transferência. É ensinar ele a... Sei lá, fazer um investimento pro camarada. São mil coisas, né? Eu não vi aqui a pergunta ainda, mas... A gente vende também. Sim, vende também. Eu não vi aqui a pergunta. Pode ser que tenha a pergunta, mas eu já vou te questionar em relação a isso. Quando você... Primeiro dia de trabalho no Banco do Brasil. Você tem algum treinamento? Tem alguma formação? Alguém te acompanha? Te avalia? Como que é? A gente faz uma... Meio que uma imersão, né? Eles afastam... A gente toma posse na agência. Eles afastam a gente com um background ali. E aí vai ter um curso de introdução sobre todos os aspectos do banco, como instituição. E do nosso negócio. Nós fazemos... Nós somos um banco. A gente vende consórcio, seguro, empréstimo. Então tem um curso sobre a instituição e sobre o negócio. Vender o negócio. Depois de um ano de escriturário, meu amigo, o céu é o limite. Pra onde você vai... Aí são outras questões, né? Tem área meio do banco também. Dá pra fazer muita coisa lá. Uma dúvida rapidinho que todo mundo me pergunta. Mas, Eduardo, quando... Por exemplo, eu entro no Banco do Brasil. Pra entrar, eu tenho que ter um curso de informática. Eu mexo muito com informática. E se eu não tiver tanta familiaridade, assim, com o computador? Cara... Você manda ele embora? Não, assim... Todo mundo que entra no banco não sabe absolutamente nada. A gente pensa que sabe alguma coisa, mas você chega lá... É tudo... Abre um mundo todo na sua frente, assim... Quer trabalho bom? E as pessoas te ajudam. Quando eu entrei, todo mundo... Meus colegas mais antigos foram me ensinando. Me dando dica. Faz isso. Não faça aquilo. E hoje eu substituo gerente, né? Estou assistente. Aí eu entrei... Quando eu entrei, o salário era 3 mil. Hoje, o carro que eu ocupo atualmente em substituição, eu tripliquei esse salário. Tá bom, Vitinho? Tá bom? Tá bom. Quer trabalhar em banco, Vitinho? Ó, entra pro nosso projeto do Banco do Brasil. Né? Manda um link pro... Manda um link pra ele, MD. Pro Vitinho entrar. Ah, só o link. Ó, é... Outra pergunta aqui. É, o Manu, é o pessoal que tá devendo. Tipo assim, como eu tô devendo, eu vou pro Brasil. Você entra lá... Boa pergunta. O Vitinho tá falando aqui. Negocinha. Ele deve estar devendo. Por isso que ele deve estar perguntando. Fala comigo. Que o negocia... Ah, boa. Ó, muita gente tem dúvida em relação a isso, Igor. Se eu estou com o nome sujo, inclusive, estou devendo... Eu posso trabalhar no Banco do Brasil? Rapaz, essa pergunta é capriciosa, né? Mas assim, é... O Banco do Brasil é muito legalista, tá? É uma instituição extremamente legalista. É... Existem pessoas que estão no banco hoje e que devem ao banco. Mas é como eu falei, é um banco. Ele tem formas de negociar, de você conseguir, enfim, atender ali. Tem pessoas que já deveram e o Código de Defesa do Consumidor venceu, mas não impede você de trabalhar. Ele te dá a oportunidade de você renegociar a dívida. Sim, claro. Isso que é muito legal. Porque tem gente que fala assim, mas meu nome tá no SPC, no Serasa, eu não vou conseguir trabalhar. É um contrassenso, né? Você tem uma dívida. Aí você vai ter um cargo onde você vai ter um salário, que ajuda você a pagar a dívida. É. Aí eu vou dizer, não, não vai ter porque você deve. Então, vai embora. Não faz sentido. Exatamente. Pergunta, pergunta, pergunta. Vamos ver aqui. Se eu for... Raulisson Costa. Se eu for aprovado o meu curso técnico em multimídia, pode me ajudar a crescer lá dentro? Cara... Tem curso... Incrementando a pergunta dele. Existem cursos específicos que eu posso crescer mais rapidamente no Banco do Brasil? Tem. Alguns. Assim, lá no Banco, nós temos a maior universidade corporativa do mundo, que é o NBB. A própria Universidade Corporativa do Banco te dá um milhão de cursos. Principalmente hoje, por conta do foco do Banco, envolve tecnologia. Mas o Banco tem uma área de marketing, tem uma área de recursos humanos, tem uma área focada em negócio. Então, assim, qualquer curso que você tenha, e tem uma plataforma nossa que é tipo currículo digital. É onde você posta suas habilidades. Ah, eu sou bom de Excel, Power BI, eu mexo com programação Python e C++, sei lá. Você posta lá. Qual é a sua proficiência em inglês? Posta lá. Aí, em algum momento, se um camarada estiver atrás de um cara que é estatístico e tiver o seu currículo lá de estatístico, ele vai te achar. Ah, entendi.